Juntem-se os clãs, acendam-se as lareiras Respeitem-se os fãs de camisolas fuleiras Erram-se os copos, aí está Natal Cerveja feita à medida do Natal Jantar da empresa, braço-se o chefe Até o CEO vira de EFF Erram-se os copos, aí está Natal Cerveja feita à medida do Natal Troquem-se presentes, mandem-se postais Voltem os ausentes e mime-se os rivais Não fosse amizade o ingrediente Que dá aos Natais um sabor diferente Porque no Natal somos todos mais amigos Chegou a Christmas Brew Uma Superbock tão generosa nos ingredientes Que decidimos oferecê-la aos nossos concorrentes Superbock, sabor autêntico